Vixe, prenderam umas motos ali Vai Vai levantar aqui família pra ver o que tá gravando Vai não mostrar A cara de ninguém Chegou foguinho isso ali Acho que vai levar tri tri Mais uma viatura Ô, tá onde? E aí? Não E aí velho, boa noite Beleza? Você é brincado? Tô Cadê o que você usou na moto? Hoje eu não trouxe nem Demora onde? Eu gravo vídeo De que? Pro YouTube E moto Ah, de um grau, parte É difícil Mas você sabe que é o crime Sim Nós só viemos pra cá Mas não pode não Aí, tudo aí Tudo aí tem que ter ninguém Não pode Dê um grau E aí? 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 O que você não tem que ter tudo aí? E 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 aí? Eu estou explicando a ele aqui que é trimitano Se nós tivéssemos flagrado, a moto dele ia ser removido e ele foi apresentado na delegacia Mas como a gente não flagrou, a gente parou ele pelo retrovisor, que também é passivo de notificação Tal com esse brother aqui, sei que o pessoal que são caetano é caetano É, só uma transição fina nossa, a gente estava ali, a gente conversa com o zumbum todo e a gente vai ver o que é né A gente está ali do lado, a gente mora aqui no Morumbia e a gente vai cuidando A gente ainda vai encontrar aqui o chão de moto virada, como a gente fala Vai encontrar alguém que está aqui na moto, mas daqui a pouco está no hospital de base, ali O documento e a habilitação daquela moto preta lá, né Só o moto? A que está no chão ainda Ah, mesmo A gravitação do nada aqui, está ali embaixo ainda A gente está abandonada aí, tem entrevistado no local de cima A gente está com o local de rosto A gente está com o local de rosto A gente está com o local de rosto Que wow Meu nome é droga Não, que não conseguia Bom Chinese Não, vem né A gente vai entrar na empresa A gente vai entrar em você Eu juízo Mas... Aí pra você, você grava vídeos, taxas de parada, faz uma pequena no parada e você pode deixar um lugar apropriado acontam a lista Tem que ter um local apropriado, o que é um local apropriado? Um lugar privado Você já viu aquelas paradas que o pessoal faz em Troy? Aquilo ali é um lugar privado Você não pode praticar esse tipo de manobra em via trânsito, que não pode ser o que é que não vai Entendeu? Não, mas ele tá bem bonitão É, é É, é Não, mas ele tá bem bonitão Não, mas ele tá bem bonitão Não, eu vou tirar tudo O que é que ele tá bem bonitão Eu falei de que o senhor tirava o senhor, tá? Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor Tem que ter um pedido? Até a próxima Obrigado. A chave? É família, pegaram bastante motos. Graças a Deus a gente tava tudo legal aí, conversou direitinho. Ele falou que não pegou antes de pinano, então não tem como eu vou dizer. Ele não pegou antes de... Obrigadão, valeu. Peraí que eu falo com vocês direitinho. Mas foi um bocado de moto. Oi, como eu falei lá no início, a gente não deve... Malmão vai ser eu sair com a fortuna aqui agora. Tem uma terceira na manha. Coroa aí, veio me salvar. Dessa vez a gente deu sorte. Porque ele falou que não pegou a gente... Não, vou deixar parar de gravar aqui. Peraí. Deixar de gravar aqui, chegar em casa, tomar um banho e faço um vídeo de frente a frente com vocês explicando tudo direitinho, demorou? Tamo junto. Tchau, tchau.